Alô fofoqueira, vou fazer uma feijoada, traz a língua desgraçada Apenas a seca, a pensão, né? Pensão! Hoje é o último mês completa, que você tem 18 anos, viu? O que é que sua mãe diz isso? Ela disse que o senhor não é meu pai. É o quê? É. Agora pensou, agora dá a noite tudo. É a parte de baixo. Eu já vi, cara. Ô mãe, como é que o povo de Lula faz? E Bolsonaro? E a gente? Eu, a patroa e as crianças da hora, vou assistir isso aí, velho. Ô, você tá louca, mano? Eu tô assistindo, velho. Tô grávida. Você vai comer tudo isso? Tô grávida. Eu tô com sono. Minha filha, você vai matar o bebê, velho. Tô grávida. Meu Jesus amado, você tá possuindo a comida do gato, cara. Tô grávida. Já conta o que é que eu tô fazendo aqui, mas espera aí. Vou desligar. O nome dela é... Arielle Sainara Ashley Taylor Close, B.T. Golemo, Zia Ravassa e Cariolans. Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Secretária Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Que trabalhe o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Fui seresteiro das noites Secretária Que classe é isso? Misericórdia Toda vez que eu começo a cantar no sul Eu já falhasse aqui Por que tu faz isso, hein? É porque é bonito É bonito, pois saia aqui Não é bonito Fui seresteiro das noites É miragem É miragem Ei, rapaz Tá pegando um peixinho aí no anzol? Tá aventurando pra pegar um peixinho aí no anzol? Não Aqui eu tô é caçando Tentando pegar um tatu Ah, tá tentando pegar um tatu no anzol, não é não? Tá certo Eu não sabia que dava pra pegar tatu no anzol não Dentro da água Porra dá Cabinho ignorante, viu? Cabinho understands Tentando pegar um tatu no anzol Tentando pegar um tatu no anzol Tentando pegar um tatu no anzol É da delegacia? Não, é da boate gay. Nossa, eu liguei e fui para o 190. É claro que é da delegacia, minha senhora. Diga o que a senhora deseja, hora dessa. Seu delegado, eu estou ligando porque tem dois ladrões aqui em casa. Mas rapaz, aqui na delegacia tem uns 40 e eu não estou ligando para ninguém a hora dessa. Olha isso, filha, os boys passando. Não, filha, eu quero saber de comer, não é de macho não. É besta, é? Nossa, não vejo a hora disso acabar, que coisa chata ficar usando essa venda. Ai, está chato mesmo. Nossa Nossa, deve ser a Soraia, mas eu não estou vendo aí, velho. O que é a Soraia? Quem é a Soraia? Soraia? Eu, hein? Eu sou uma amiga. Eu sou uma amiga. Não, cara, não tem nada. Um copo de água. Nada. Vai embora. Vai embora. Até que fim você perdeu, né, amor? Pai. Oi, meu filho. Pai, eu tenho coisa para falar para o senhor, pai. Pode falar. Tem algum problema, meu filho? Tem, pai, tem. O que foi? Ah, pai, vou falar. Sabe, o bolso não já assumiu, já ganhou, já está na presidência. Ah, não estou nem mais nem aí também, não. Pai, eu estou namorando com o Zé da Padaria. Como é que é, rapaz? É, pai. A gente cria com tanto carinho, paga colégio particular, paga faculdade e um viado desse ainda vai namorar com o namorado da gente. Rapaz, tive um sonho interessante essa noite. O que foi? Sonhei que eu tinha completado 12 anos de idade. Ah. A minha mãe chegou para mim e falou, está um dinheiro aqui, meu filho, já que é seu aniversário, vai chupar uns picolé. Sei. Cumpadre, eu fui lá para o parquinho, mas um picolé é melhor que o outro. E eu chupando e lembrando você. É mesmo. Falei, gente, mas o compadre não está aqui para desfrutar desses trens comigo, rapaz? Ô, criatura, você acredita que eu tive um sonho também? Você também. Você me fez eu lembrar. Ah. Sonhei que eu estava no mar, rapaz. É. Três mulheres bonitas demais da conta. Mesmo? Meio do meu lado. E duas me querendo e eu no meio daquelas três. Falei, gente, se eu pegasse pelo menos uma, né? Ou se eu pegasse tudo, mas não dou conta. Por que você não me chamou, criatura? Aí eu fui na sua casa, mas você estava chupando picolé. Ei, Joaquim. Qual é o segredo para viver 84 anos? É só não morrer. Ih, é? É. Não morrendo, velho. Ah. Pai, para. Estou impactada. Eita, que entura da peste que não passa mais com nada. Eu já tomei uns dez banhos e uns duzentos copos de água. E agora o que me resta é tomar um Aitaipava. Mulher, mulher, mulher. Ei, mulher, mulher. O que é, homem? Isso é hora de me acordar no meio da noite. O que é que tu quer? O que é? Eu tô achando que tem um homem debaixo da cama. Que conversa é essa? Não tem nem em cima. Linha, qual o recado dá para os cabos dos revoltos? Um homem sem chifra é um homem sem defesa. Diga-se, fogo que queima Eu também queimo Diga-se, se aproxima fogo E olha como o fogo atende a nossa voz Já vendo ele se aproximando? Não tira o pé assim por nada Pode confiar em mim Diga-se, eu tenho Eu tenho E o fogo Fogo Na roda Na roda Agora, meu Deus do céu Vou mandar para a rocha Escódalo, não fala escódalo Não faça escódalo Diga-se, fogo apaga Fogo apaga Parece que não está dando certo Não tem que falar mais Fogo apaga 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 Fogo apaga